Fala moçada, beleza? Galera, estamos aqui hoje no sequestro dos 60 bezerros, hoje nós estamos aqui com 59 bezerros Como vocês sabem, alguém está chegando agora no canal e não está sabendo, nós estamos fazendo uma adaptação neles São bezerradas de compra que nós estamos comprando, então nós estamos juntando aqui e estão fechando o confinamento Aí o que nós fazemos? A parte da noite nós deixamos solto no pasto e recolhe eles na parte da manhã e jogamos aqui no confinamento Estamos tratando com capineira de BRS Capiaçu, triturado na hora, nós temos a silagem dele também para tratar Mas primeiramente nós vamos fazer o corte dele verde, o capim já está um pouco passado Então galera, aqui nós estamos fornecendo um quilo de ração para cada animal e o resto é capiaçu verde E já desenvolvemos a ração, vou deixar para o próximo vídeo, formular uma ração para surpreender a necessidade desses bezerros Para ter um ganho de 500 a 700 gramas, vai poder chegar até um quilo e meio galera Mas de início nós vamos começar com um quilo de ração, vamos ver o desenvolvimento, vamos ver o consumo Qual que vai ser o consumo de matéria seca desses bezerros no confinamento e qualquer coisa nós podemos mexer nessa dieta aí De início estou utilizando a ração dos bois do confinamento, então no próximo vídeo acredito que eu vou passar para vocês a formulação da ração dessa bezerrada Posso estar usando a ração dos bois do confinamento? Não galera, não pode estar usando porque a ração do confinamento é para os bois consumir 8 kg de ração Então nessa ração de 8 kg ela tem os minerais que o bois precisa, então se essa bezerrada comer a ração do bois do confinamento Vai faltar minerais para elas e várias coisas, então não pode ser feito isso, tem que ser desenvolvida uma ração específica para o consumo do animal Qual é a exigência desse animal em minerais, proteína, então por isso nós desenvolvemos essa ração No próximo vídeo eu vou estar passando, se você quer assistir esse vídeo, está gostando do conteúdo, se inscreva no canal para não perder E vamos que vamos, vou mostrar o trato deles agora, como é que nós estamos fazendo Vou passar o volumoso, vou passar a ração e depois eu falo mais com vocês, beleza? Ó, vim com o trator e a carretinha, já está moído aqui o capim, ó, ficando bem fininho E o que eu faço? O que eu achei mais prático para mim de estar jogando esse volumoso no coxo É nesse balaio aqui, galera Depois nós vamos estar pesando para saber quanto que ele está dando um balaio desse aqui, ó Então esse aqui está facilitando para nós O que nós achamos mais prático foi isso Enche o balaio ali e vou passando, distribuindo os coxos Depois eu venho com a ração e jogando por cima, beleza? Vou fazer isso agora, depois eu gravo mais para vocês Olha aí como é que está a bezerrada Tudo esperando já, ó Tchau Tchau Galera, finalizamos o trator aí, ó Vocês podem ver que quando eu passo o capiaçu, eles não vai no coxo Só vai no coxo depois que eu passo a ração, já acostumaram também Eu dou uma misturadinha ali para eles não comerem sua ração E olha aí, está quase tudo no coxo, galera Tem alguns ali, ó Esses aqui são os últimos que eu fiz as compras aí, ó Alguns ainda não estão pegando direitinho no volumoso aí Mas a maioria já está Então por isso que é importante fazer uma adaptação Eu espero os animais tudo Começar a comer no coxo Para depois nós fechar eles definitivamente Caso algum animal não estiver adaptando bem O que eu vou fazer? Eu vou retirar e vou soltar para o pasto Deixar aqui só os que estão se alimentando bem Aqui nesse trato nós passamos o volumoso, que é o capiaçu Não pesei ainda a quantidade de volumoso que eles estão comendo Mais para frente nós vamos estar pesando aí Vamos averiguar esse consumo de matéria seca deles Então nós passamos aqui a metade da ração E na parte da tarde eu passo a outra metade Aqui tem 59 bezerros Então 30 kg cedo, 30 kg à tarde, na parte da tarde Se causa eles não comer esse volumoso tudo Eu venho e misturo a ração no volumoso de novo E aí eles vão voltar a comer de novo É isso que eu faço E se caso tiver pouco 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 volumoso aqui no coxo O que eu vou fazer? Eu vou moer mais um pouco e misturar a outra parte da ração E aqui eles vão ficar se alimentando Até na parte da tarde Depois nós vamos soltar para o pasto Então porque é a fase de adaptação Depois, mais para frente Quando nós fechar eles definitivamente Aí sim, eles vão ficar direto no coxo Com certeza eles vão consumir mais volumoso Porque na parte da tarde eles ainda passam Aqui também é um piquete até grande Vai até lá embaixo Então aqui ainda tem capim Eles estão se alimentando de capim ainda Então por isso que está esse consumo baixo de volumoso Então nós vamos fazer essa veriguação Ver se estão consumindo certinho o volumoso E vamos fazer acompanhamento Já já nós vamos levar eles no curral Vamos fazer um valbazém na boca deles Um vermífico, vioral E fazer outra vacina de carbunco E aí está fechado Só tratar dos bichos E botar os bichos para ganhar peso A bezerrada já melhorou bastante Se eu tivesse pesado essa bezerrada No dia que ela chegou aqui Já teve um grande desempenho Bizerrada de compra Pode ver que é tudo cruzado Um cabeludinho aqui Então galera A bezerrada está melhorando Graças a Deus está bem bonito Nenhum bezerro com problema Então Aqui dali já está caindo pelo Então a bezerrada aqui Eu acho que vai ter um bom desempenho Bezerrada judiada De pasto, de leite Então vem para cá Nós fazemos esse trato especial nela aí Eu acredito que vai dar bom Vamos fazer o acompanhamento Talvez eu vou fazer uma pesagem com 30 dias Para eu saber o que está acontecendo aí Qual está sendo o ganho Ver se eu vou precisar de melhorar alguma coisa Se eu vou ter que aumentar uma ração Se o desempenho está baixo Então vai ser coisas que eu vou aprimorando aí Conforme passar do dia Ok galera Quem quer acompanhar Se inscreva no canal Para acompanhar nós aí Dá uma força para nós Deixa um like E vamos tentar passar esse conteúdo para vocês aí Minha terra aqui É 14 hectares Aqui está esses bezerros E esses 20 boi no confinamento ali 18 boi no confinamento Então É uma área que nessa época da seca Eu não conseguiria ter essa quantidade de animal Eu fazendo esse projeto aqui Eu consigo aumentar minha lotação Na época da seca Chegando na época das águas também Vou passar bem apertado Talvez eu vou ter que repartir uns pastos Fazer uma adubação Mas é isso aí Sempre tentando melhorar Aumentar a lotação Para ter um melhor desempenho E assim nós vai caminhando Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa um like para fortalecer E pode ir perguntando Responde todo mundo Pode deixar as perguntas aí Nos comentários aí Que eu vou tentar responder Se eu não responder Se eu não conseguir responder Eu vou procurar ajuda Para responder vocês E assim nós vamos caminhando Ok Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo